Canal Portal para S Sempre produzindo os melhores CDs Top 7 Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi lá Me entreguei no nome Quero ser seu nome Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Me entreguei no nome De cena de amor Top 7 Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi logo Me entreguei no lar Quero ser seu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 pecena de amor Oh, 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 pecena de amar Oh, 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 pecena de amor Oh, 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 oh Este é mais um CD com a marca Portal paraense Top 7 Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica sofrendo, não sou louco Top 7 Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica sofrendo, não sou louco Alguém me fez Desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo O tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo O tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva na loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você É minha vida É meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva na loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você É minha vida É meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É todinho seu Esse amor Esse amor Sempre lhe pertenceu Top 7 Top 7 Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva na loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você É minha vida É meu céu Ai, 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 ai Vem me dar prazer Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Eu já tentei de tudo pra tirar Não sei de vez Da minha vida Mas não dá Não dá E toda vez Que lembro De você Dou outro olho Na bebida Sem nota Embiagando Embiagando Desiludido O som no talo Ouvindo o taciso Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E as fotos dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida bela Só me resta Proteção de tela E tome cana na minha goela Top 7 Top 7 E toda vez Que lembro Que lembro De você Dou outro olho Na bebida Sem nota Embiagando Desiludido O som no talo Ouvindo o taciso Quando bate a saudade Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E as fotos dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida bela Só me resta proteção de tela E tome cana na minha goela Música Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu porque tá sempre perto Me diz, fala que eu quero ouvir Quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarra no travesseiro E tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho, morre de carência Ai, 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 ai Quem vive de orgulho, morre de carência Quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarra no travesseiro E tá sentindo falta do meu beijo E esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho, morre de carência Ai, 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 ai Quem vive de orgulho, morre de carência Quando o tempo anunciar Que a saudade vai chegar E a esperança renascer no coração E a esperança renascer no coração E aí então a solidão do teu olhar Vai buscar Eu não sei por quanto tempo Espero esse momento De poder te abraçar e te beijar Agora mesmo eu vou correndo te encontrar Diz onde está Aqui Vem logo que eu estou aqui 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 Onde você deixou Aqui Vem logo que eu estou aqui Aqui Esperando você Aqui Aqui Eu não sei por quanto tempo Espero esse momento De poder te abraçar e te beijar Agora mesmo eu vou correndo te encontrar Diz onde está? Aqui Vem logo que eu estou aqui Aqui Onde você deixou Aqui Vem logo que eu estou aqui Aqui Esperando você Aqui Vem logo que eu estou aqui Aqui Vem logo que eu estou aqui Aqui Esperando você Top 7 Eu estou aqui Eu estou aqui Aqui Estar lá fora Na sexta Porque eu sei que vai sair Certeza E quem está solteiro sempre beija E eu continuo aqui na mesma Eu estou aqui Eu estou aqui Sentindo Pra ver se o chifre E sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre E sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre E sai junto com o meu cabelo Lá vai Lá vai mais um banho Lá vai mais um banho triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeira Barbeira Eu sei que o corte é vital Barbeira Mas cobra só 10 não E deixa 10 pro litro Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre E sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre E sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se os chifres saem junto com o meu cabelo Pra ver se os chifres saem junto com o meu cabelo Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei num tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Eu tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Mas na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Eu tenho medo Eu tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Eu tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Mas na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo E quando eu penso que vou te esquecer E quando eu penso que já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir Só vem você Eu tenho sonhos de amor com a gente Tô te esperando no mesmo lugar Não fiquei com ninguém Desde que você foi embora Aqui pra nós eu vou te confessar Que sem você até a minha cama chora Até minha cama chora Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você E quando eu penso que vou te esquecer E quando eu penso que já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir só vem você Eu tenho sonhos de amor com a gente Tô te esperando no mesmo lugar Não fiquei com ninguém Desde que você foi embora Aqui pra nós eu vou te confessar Que sem você até a minha cama chora Até minha cama chora Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Você surgiu igual a lua surge do mar Me apaixonou com esse jeito de olhar Acendeu uma chama De que vale a pena acreditar Agora já é tarde para voltar atrás A quanto eu sonhava esse sonho Eu quero mais Mais do seu calor Do teu carinho E do teu sabor O cheiro da sua roupa O que me traz a paz Ficar junto de ti Eu quero mais Metade de mim É metade de você Face a face de mudadas Juntos nessa caminhada Metade de mim É metade de você Face a face de mudadas Juntos nessa caminhada Isso é amor Louco por você eu sou Isso é amor Você surgiu igual a lua surge do mar Me apaixonou com esse jeito de olhar Acendeu uma chama De que vale a pena acreditar Agora já é tarde para voltar atrás A quanto eu sonhava esse sonho Eu quero mais Mais do seu calor Do teu carinho E do teu sabor O cheiro da sua roupa O que me traz a paz Ficar junto de ti Eu quero mais Metade de mim É metade de você Face a face de mudadas Juntos nessa caminhada Metade de mim É metade de você Face a face de mudadas Juntos nessa caminhada Juntos nessa caminhada Juntos nessa caminhada Isso é amor Louco por você eu sou Isso é amor Louco por você eu sou Isso é amor Isso é amor Louco por você eu sou Isso é amor Por você eu sou Por você eu sou Manda top 7 A mais romântica O que você é amor Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Este é mais um CD com a marca Portal paraense E da top 7 A mais romântica Falhei contigo Falhei contigo Eu assumo Tu foste embora Eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa vez Que acabou Todos falam de ti E como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco Yeah Como tu estás Tudo se foi Tudo se foi E só quem és tu Saudade 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 Dói Onde tu estás Preciso ouvir E só quem és tu Saudade 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 Dói Estou com receio Que me fale Que tem outro Mas sabes que não vou aguentar Se souber que alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo E que eu preciso de ti Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa vez Que acabou Todos falam de ti Mas como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco Yeah Como tu estás Tudo se foi E só quem és tu Saudade 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 Dói Onde tu estás Preciso ouvir E só quem és tu Saudade 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 Dói Como tu estás Tudo se foi E só quem és tu Saudade 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 Dói Onde tu estás Preciso ouvir E só quem és tu Saudade 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 Dói Saudade 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 Quint enseñe Saudade Saudade Dói Dói Todo l su� Saudade Agora eu tô com outro alguém E as lembranças ainda vêm Não consigo te esquecer O amor que sinto por você Ainda lá e dentro de mim Você brincou com sonhos e panos acabou Só a saudade que restou Mas dei o fim do nosso amor Você brincou com sonhos e panos acabou Só a saudade que restou Mas dei o fim do nosso amor Foi o fim do nosso amor Você brincou com sonhos e panos acabou Só a saudade que restou Mas dei o fim do nosso amor Você brincou com sonhos e panos acabou Só a saudade que restou Mas dei o fim do nosso amor Foi o fim do nosso amor Não quero imitar Deus, oh coisa sim Só quero encontrar O que é melhor em mim Ser mais do que alguém Que sai no jornal Mais do que o rosto no comercial Não é fácil viver assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Sei que posso errar É um ano se ferir Parece absurdo Mas tem que aceitar Que os heróis também podem sangrar Se está confuso Mas vou me lembrar Se está confuso Que os heróis também podem sonhar Não é fácil viver assim Seja como for agora eu sei Que meu papel Que meu papel Não ser herói no céu E na terra Que eu vou viver Eu não sei voar Isso é ilusão Ninguém pode andar Com os pés fora do chão Só sei mais alguém Querendo encontrar A minha própria estrada Pra trilhar Apenas alguém Querendo encontrar A minha própria forma de amar Não é fácil viver assim Seja como for agora eu sei Que meu papel Não ser herói no céu E na terra Que eu vou viver Uma cerveja demora mais ou menos Uma, duas horas Pra esfriar no congelador Já você Nem demorou dois meses E já tá com fria Tô achando que até congelou A diferença é que a cerveja Gostosa gelada E você quanto mais quente Melhor se ficava Mas chegamos no ponto Que essa é para o largar Quem é, é você Sua nova versão Eu desconheço Eu preciso beber Só uma dose de você Sem gelo Quem é, é você Sua nova versão Eu desconheço Eu preciso beber Só uma dose de você Sem gelo Você vira a cerveja quente Tá tudo do avesso Só queria você Me aquecendo como no começo A diferença é que a cerveja Gostosa gelada E você quanto mais quente Melhor se ficava Mas chegamos no ponto Que essa é para o largar Quem é, é você Sua nova versão Eu desconheço Eu preciso beber Só uma dose de você Sem gelo Quem é, é você Sua nova versão Eu desconheço Eu preciso beber Só uma dose de você Sem gelo Você vira a cerveja quente Tá tudo do avesso Só queria você Me aquecendo como no começo Quem é, é você Sua nova versão Eu desconheço Eu preciso beber Só uma dose de você Só uma dose de você Sem gelo Quem é, é você Sua nova versão Sua nova versão Eu desconheço Eu desconheço Eu preciso beber Só uma dose de você Sem gelo Você vira a cerveja quente Tá tudo do avesso Só uma dose de você Só queria você Me aquecendo como no começo Se alguém passar por ela Fica em silêncio Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos Pra estar desse jeito Isso é preconceito Isso é preconceito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida Amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Leva um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vem de lá na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem Prova d'água Ou de você viver assim Que troca de calçada Só que amava muito mais Do que o nó Onde o nó Onde o ódio na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Só um pouquinho de mim e sai Ou de você me ver assim E troca de calçada E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Ah, assim Não estava nos planos Não estava nos planos Não ser vergonha Pra família Cada um que passou Leva um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela verde lá na esquina Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, prova d'água Ou de você viver assim, que troca de calçada Só que amava muito mais do que o nódio na sua cara Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 min e sai Ou de você viver assim, que troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave navios cairia perfeito Top 7 Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar um alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor É a top 7 A mais romântica Top 7 Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave navios cairia perfeito Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar um alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Este é mais um CD com a marca Portal para esse Banda com 7 A mais romântica É tão triste viver nesse mundo errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber porquê Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Pra quem rezar tanto a noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo Em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar Sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança, acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Manda top 7 A mais romântica Essa noite eu não dormi Só pensando em você Eu descobri no teu abraço Um pedaço do infinito Entre beijos, abraços e gritos Põe estrela no teu corpo Põe o sol na minha vida O nosso amor é tão bonito É gostoso demais É gostoso demais É gostoso demais Tanto prazer É gostoso demais Tanto prazer É o bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você Essa noite eu não dormi Só pensando em você Eu descobri no teu abraço Um pedaço do infinito Entre beijos Entre beijos, abraços e gritos Põe estrela no teu corpo Põe o sol na minha vida O nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão bonito É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer É o bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer É o bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer É o bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais, amar você É gostoso demais, tanto prazer É o bem que nos faz, é gostoso demais Fazer amor com você